Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vlog, então vem comigo! Olha só, hoje o nosso vlog é mega especial, é a inauguração da loja conceito da Nude Cosméticos Na verdade é a Dani, vocês sabem, que é uma loja muito conceituada em americana na parte de cosméticos Foi lá que eu fiz minha festinha do canal, no centro técnico Eu sempre vou nos eventos da Dani, no mega evento, em eventos que a Dani proporciona Eu sempre mostro para vocês, que seja no Insta, que seja em vídeo, enfim, eu sempre estou mostrando Sempre compro lá, também gosto muito E agora ela está inovando, então ela está diferente, ela está no estilo novo, ela está bonita E chamar a loja conceito agora, e aí vai ser a inauguração hoje E nada mais, nada menos, que a Bia vai estar por lá, a Bianca Andrade de Boca Rosa vai estar por lá Então eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Vem comigo, vamos conferir Oi Bia, é um prazer falar com você Então, Maria Cláudia Prazer Maria Cláudia Linda Então a dúvida que eu tenho é sobre os cílios paxistas Eu não consigo colocar, tudo certinho Vai, fala comigo, eu já vou trabalhando aqui, olha Sabe o que o problema, Bia, é que eu começo a chorar O que eu faço? Aí eu falo aqui no corretivo, borra a barra O que você fez? Eu não sei Ele não vai chorar Então, sensibilidade nos homens Quando a gente tem sensibilidade, é um perigo Por exemplo, quando lápis de olho Tem gente que não consegue colocar lápis de olho A buizinha ali se destipou Eu não coloco O meu não é questão de sensibilidade, não fica Meu olho lacrimeja muito É, choro, né? Eu fiquei emocionada Com lápis preto, ele sabe que é o preto O clarinho não Se você tá com pigmentação mais escura, dá um pouquinho mais de agonia Então, realmente é sensibilidade nos seus olhos Ou você vai praticando, praticando, colocando no cílio menor Evita passar máscara de cílio, porque o seu olho é acostumado Que tudo é o costume, né? Ou então, uma coisa que você realmente precisa procurar O oftalmo, entendeu? Pra ele te dizer, passar algum colírio Alguma coisa do tipo Porque se você realmente for muito ruim, porque você tem uma sensibilidade Você precisa recorrer a outros Métodos Isso aí, qual é o seu nome? Arrasou, Moana Moana, já te vi? Minha estranha, Moana A chupa de piso e a jantadinha Tá, como é que fala? Ah, eu que falo, né? Tá, eu tô feliz Precisa ter uma postura, né? Não, então, mas aí é isso, entendeu? Mas não desiste não, é tão difícil de postiço Tenta colocar um menorzinho Vai indo aos poucos Menor, pouquinho a cola, sem máscara Porque cílio pesa, né? Os olhos Ah, e evitar também as extremidades É isso que também No cantinho, nunca Nunca coloque aqui no cantinho Que incomoda muito E evita a ponta também Que começa a grudar aqui, ó E aí você tem sensibilidade pior Vai começando assim Vai dar certo Olha a tua Tá? Que mais, gente? Não, eu prometi ela Vai Eu prometi só que eu tô com a palma, ok? Oi, gostosa Oi, tudo bom? Bia, uma perguntinha assim Que eu acho que todo mundo tem um pouquinho de dúvida Eu fui num casamento E no caso dela Eu achei que ficou muito exagerada a parte do iluminador Ficou aquele rosto muito artificial Conforme ela mexia Dava a impressão de que era bem qualificado, né? Eu queria saber se tem alguma regra Pra uso de iluminador Igual Eu tenho a pele, os pólis, muito largo Então eu já percebi que se eu passar Ele aumenta mais ainda E eu queria saber se tem alguma regra Olha, iluminador é muito pessoal Eu, por exemplo, não sou muito diferente Porque tá seis horas da manhã Tá eu fraco, espelho aqui do lado Então assim Iluminador é algo muito pessoal Mas o que eu aprendi É que iluminador fica na lateral E quando você traz muito pra cá Quer ver? Olha, eu tô, tá vendo? Dá pra ver? Vou focar Tá E iluminador pra mim é aqui, ó Na lateral E aí você vai dosar Conforme o seu gosto Eu gosto dele mais brilhozinho Eu também não gosto muito exagerado Aí foi realmente algum problema Com a maquiadora Ou ela gostava assim Eu tenho amigas até Que adoram espelhar E elas falam Ai amiga, olha Chega aqui do senhar Olha que iluminador Fala amiga Aí me parece até que é uma colher Que tá aqui do lado Na prática Eu não sei Então é muito questão de gosto O que eu gosto muito Pra aplicar iluminador Sabe o que é Esse frisãozinho assim, ó Esponjinha Ou de esponjinha De rabinho de cavalo Ou o leque O leque pra mim é fenomenal Você molha ele um pouquinho Uma coisa que eu aprendi também Por quê? Parece que fica menos esbranquiçado Quando você molha Ou o bapa No caso só precisa esparar Que a gente usa no caso a paba, né? Não, no caso especial no bapa não Eu vou na água mesmo Eu sou justa É porque é muito grande É, tá bom Aí nesse caso eu bapa É, bapa é nos pequenininhos Aí rola tudo isso Melhor que o botanete O botanete é o botanete Hoje não é E aí o leque Ou você molha com alguma agrinha termal Qualquer água mesmo Ou você toma um vidrinho assim Porque aí eu sinto que não fica tão branco Com o iluminador Ele fica um pouco mais transparente E aí só tem aquele vício, sabe? Só aquele Não fica aquela coisa espelhada E sempre lateral, gente Iluminador pra mim agora é lateral Antes eu colocava aqui, né? A gente vai evoluir, né? Eu colocava aqui tudo Olha as minhas poras Fazer assim, ó Oi, tudo bom E aqui do lado não Tá? Entendeu? Diz, amor Ah, não Você tava prometeu É Mas fácil Não é tão pronto Prazer Não Não A Amanda Primeiro eu queria agradecer Assim, por ter meio que, né? Porque assim Eu achava que eu nunca ia poder ver a Bianca Gente Porque eu achava assim Parecia que morava lá dos Estados Unidos Pra mim assim Foi uma coisa É o Niki É Isso E assim Pra mim é a maior inspiração da vida Sabe? Que aquela frase dos sonhos pra mim Me fez assim Sabe? Miludir assim Sabe? Porque eu também fui muito desacreditada Mas enfim Eu queria saber Essa parceira Basta aqui Pronto Eu queria saber como você faz Essa boca maravilhosa Gente Eu faço pra... Eu sou de ganação Eu... Muito Se tu me vendo a pôr do banho Você fala Eu não gosto Ainda bem que meu namorado já me ama Do jeito que eu já conheço Porque... Eu juro que até hoje Estava olhando o espelho Eu falei Gente Como o truque de maquiagem É uma coisa que assim Transforma, sabe? Eu me sinto com outra pessoa A minha boca não é grande Acredita? É Desde que eu acredito Você acredita? Obrigada Então assim A minha boca não é grande Eu uso contorno pra fora Você já viu? Eu até já gravei um vídeo Ensinando o contorninho pra fora A princípio Você pode estranhar um pouco Porque o que eu faço Tudo é a prática Gente Sempre a prática vai te levar A perfeição De primeiro Você não vai conseguir Então Fala ouvir essa caixa Oi Bia, tudo bem? Mas ela tava começando Depois É Ah, tá Tá bom, Mônica Eu acho que ela conseguiu Tá vendo como é que é essa fase Eu não ouvi Mas Onde eu tava? Você, né? Quem já falou? Adore, gente Ela vive aqui É um aquário Então eu faço isso Sempre pra forinha Da boca Assim E é por isso que eu uso muito Batom nude hoje Então eu falava Boca roda Que boca roda Coisa engraçada Que eu uso boca nude Mas é porque realmente o batom nude Ele dá Bronja O batom nude E aí agora com o meu dedinho Será que eu tenho paixão nesse meu dedo Pra espumar as coisas Eu venho aqui e tiro os excessos E aí o que eu faço? Gente, meu nariz é um pouco problemático Por quê? Quando eu tô assim Não deixa de dizer Né? Não desaponta Ninguém quando eu tô assim Agora eu vou correr Ele vai ser Ô Ê Entendendo o que ele vai disfarçar? Eu pego outro pincel menor Eu pego mais E acaba com a vida dele Aqui no final Eu deixo bem fininho Porque aí quando ele abre A impressão é que ele termina aqui E aí vou escolher um pouquinho o restinho Pelo menos ele fica alongadinho Sabe? Fica aquela coisa mais fininha Aquela coisa mais fininha, estão vendo? Olha a diferença, gente Vamos ver? Vamos ver? Vocês fazem isso? Sim Não é igual o meu, né? Eu estou ensinando coisa nova, né? É Foi incrível pra mim conversar com vocês Vocês são muito legais, pô Adorei E agora é a hora da fininha Gostaram? Sim Aonde? Menina, junto comigo aqui Esperando a Bianca Andrade As meninas Fala oi aí, gente Oi, gente E a gente está super ansiosa pra ir lá dar um abraço nessa gostosa Aí eu mostro mais pra vocês depois, tá? Vamos ver, gente Eu quero fazer quatro coisas Não sei se eu consigo Olha, eu preciso tirar foto Eu quero gravar com ela Eu quero falar pra ela mandar um beijo pras minhas primas que amam ela de São Paulo E quero contar a gente se pôr um presente da última vez que eu dei pra ela de Campinas Será que ela vai responder as quatro coisas? Vamos ver, eu mostro pra vocês Gente, conseguimos! Eu ia gostar! Nossa, que bonita! Que bonita! Que bonita! Um beijo que a gente falou Espera aí Ai, que bonita! Já vou fazer uma foto aqui Menina, já vi a Bia Ai, que delícia! Olha só, vocês lembram desse lugar? Só vou mostrar pra ver se vocês lembram, hein? Olha só Foi onde foi a festinha do canal, gente E quando eu entro aqui Eu revivi tudo de novo Parece que tava tudo voltando na minha cabeça, sabe? Tudo que aconteceu Como que foi E saber que já faz quase um ano, né? Que a gente vai completar já de novo Mais um aninho E enfim, mais inscritos Eu fico muito feliz Muito legal Então, tô aqui com as meninas Agora com a Bia Oi, gente! A Luiana Menina, o que vocês acharam, gente? A Bia Como que foi? Ela é um amor Ela é exatamente o que é no canal Não tem jeito É muito simpática A bichinha é simpática Atrapalhada do mesmo jeito Gente, é muito É montanha E ela ensinando as coisas ali Ela deixava cair o microfone Era isso que a gente tava falando e voltava Uma doidinha Ou seja, a vida real A vida real Foi muito legal Agora a gente tá aqui esperando Porque eu quero gravar um pouquinho em Camari Quero também gravar um pouquinho lá da loja Com o conceito pra vocês conhecerem Tá um arraso E aí eu quero também gravar um pouquinho lá E a gente tá esperando pra receber o meu Tchau Depois eu mostro pra vocês Meninas, tô com a Mari Aqui da Dani Oi, menina Mari tá falando pras meninas Tá linda Já deu pra ver um pouquinho Ai, que bom A gente fica muito, muito, muito contente Pra nós é a realização de um sonho mesmo Que legal E aí, tá quanto tempo já que a Dani já tá no mercado? Então, são 38 anos Essa daqui foi a segunda unidade aberta Era a casa da família E aí eles transformaram nessa loja Que vocês estão conhecendo hoje É uma loja que a gente chama de loja conceito Porque ela traz tudo aquilo que a gente buscou de mais novo no mercado Tecnologia, sinalização É, com as vagas Conforto, né Conforto, gente Tá muito confortável Tá tudo bonitinho, sabe? Parte de maquiagem bem arrumadinha Parte de cabelo Tá lindo Lindo Vocês têm que me conhecer Você gostou Obrigada, Fri Vem conhecer, meninas Faz um convite pra elas Vem conhecer A gente tem que ver Conceito Meus amores Eu já estou em casa Desculpa essa cara de maluca que eu tô, né Ai É porque já tá tarde Eu fui lembrar de gravar Agora já é quase meia-noite Perto da hora de eu ir trabalhar Olha só Foi muito gostoso Foi maravilhoso, né A Bia, como sempre, é um amorzinho Ela, inclusive, mostrou um pouquinho assim Eu no snap dela Fiquei muito feliz E a loja da Dani tá maravilhosa Você precisa ir lá conhecer Tá cheio de novidades De detalhes Gente Vocês precisam ir lá conhecer É sério Tá lindo, 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 lindo Por demais Te convido a ir lá, tá bom? Fica na Fernanda de Camargo Continua no mesmo lugar Pra quem é de americana Só mudou Que agora ela tá linda É uma loja conceito Uma loja renovada pra você Com produtos maravilhosos Olha É da Vult Eu recebi uma sacola aqui Uma sacola da Vult Vou mostrar por cima Porque depois eu mostro No vídeo de recebidos, tá Mas aí a gente recebeu Uma bolsinha assim, ó Uma necessaire Aí na necessaire Veio esse spray aqui, ó Que é pra passar Antes da maquiagem, né Veio também Esse pó Bronzer Que eu já abri Pra me saber a cor linda Novidade Veio essa máscara Também na cor preta Olha aí Esse esmalte Que babado Lindo, né Veio esse esmalte E veio isso aqui também Que eu tava louca Pra testar Já pra usar Que é abaixo da sobrancelha Pra iluminar Achei bem legal Ah, veio um batom também, tá Mas o batom Eu já tirei daqui Já não achei mais Onde eu enfiei Mas veio um batomzinho Também lindo Também, assim Coisa de De rosa, assim Rosinha Aí lá Eu comprei Agora tem Tracta Na Dani E aí eu comprei Esse pó da Tracta Que eu amo Amo, amo, amo Eu já tinha acabado Eu tinha comprado na Ikezaki Então Até eu ir pra Campinas E comprar outro Mas agora já tem na Dani Então eu comprei Aí eu comprei também Deixa eu pegar aqui Pra vocês Comprei esse pincel Olha que legal Achei bem bacaninha Esse pincel Ele é pra você Poder marcar contorno Achei bem legal Quero testar Aí eu mostro pra vocês Deixa eu ver se compremos Alguma coisa Que eu não tô lembrando Ah, comprei Algodão Não faz muita diferença, né E comprei Não comprei mais nada não Foi só isso É porque tava na inauguração Que eu tinha muita gente Vou voltar depois Vou catar umas outras coisinhas Lá que eu fiquei com vontade Aí eu já recebi também da Mari O convite pro Mag Evento Da Dani Que eu sempre gravo pra vocês Todo ano acontece o Mag Evento E esse ano Ela já me reservou com o convite Que delícia Então eu mostro tudo pra vocês De novo Que acontece no dia 30 do 10 Ó Já tem o meu convite Aqui também Que ela me mandou E todo ano eu vou E eu adoro No Mag Evento É muito legal Então esse ano De novo eu mostro pra vocês Então meus amores Estou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Desse vlog Bem curtinho assim Foi mais um vlog E essa é pra eu poder Jogar pra vocês Durante semana Que eu sei que vocês gostam Então se você gostou Se inscreva no canal Então se você gostou Deixa o seu joinha Assim bastante Compartilha em suas redes sociais Também Pra suas amigas Ver esse vlog Com a Bia E conhecer a loja Conceito da Dani E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Tá? Chegando pra primeira vez Se inscreva aqui Tá bom? E ativa o sininho De notificação também Que isso é muito importante Um beijo gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau